Olá, galerinha! Tudo bom com vocês? Está começando mais um episódio recheado de aventuras. Por aqui, vocês já sabem que nós estamos aprendendo sobre os 10 mandamentos. Nós já aprendemos os 4 primeiros. E nós também estamos tentando descobrir o que aconteceu com um troféu. Eu não sei onde ele foi parar. E vocês? Vocês sabem? A gente já viu que não foi a Dona Dulce que pegou. Não foi a diretora e nem o Ribamar. Olha, eu não sei quem foi. Mas uma coisa eu sei. Eu já preparei a minha pipoca. E vou curtir aqui no sofá, dando um playzinho para começar esse episódio. Vamos lá? Detetives S.A. O mistério a desvendar. Vamos lá investigar. Detetives S.A. A parte do descansar? Ai! Gente, gente... Isso tem que estar com o ar de alguma coisa estranha. Ai, eu estou começando a ficar com medo. Será que quem pegou o nosso troféu está tentando nos sabotar? Você vou o quê? Gente, tem algo de estranho acontecendo aqui. Gente, eu estou com muito medo. E se quem pegou o nosso troféu estiver mesmo por trás desse apagão? Calma, Bia. Não tem para que se preocupar. Deus está cuidando de tudo. Como é que a gente vai encontrar alguma coisa aqui sem enxergar nada? Show One, se eles vão ver a gente. É meu que nem muito bem. Ah, lembra por que a gente veio aqui? A gente tem que tentar ver os vestígios se a gente não esteve aqui nenhuma vez. É, mas não é para enxergar no escuro, né? Manu, se eu ver alguma coisa? Parece até que tem gente aqui. Pessoal, vocês nem vão acreditar. O adiantor só está, vai desligar. Oh, Nico? Ana? O que os dois estão fazendo aqui? O que está acontecendo? É, o que está acontecendo? Ai, não vai me dizer que foram vocês dois que arrumaram tudo isso aqui. Olha só, Dona Maria Luísa, primeiramente. Que legal, capenga, viu? E também que eu não entrei para esse clube. Meu clube nem muito bem. E segundo? Sim, fomos nós que desligamos a energia para ver se não ficou nenhum vestígio, não é, Nico? A gente veio para... Nico? Nico? Espera, eu estou subindo uma relíquia. Eu entendi quando você não deu. Então, daí quando vocês chegaram isso? Espera, digo eu. O que os dois estão fazendo aqui? Ai, que trabalheira! Viu, Nico? Eu te avisei que eles pegariam a gente, a gente seria enrolada explicar. Calma, deixa que eu explico. Bom, como vocês sabem, eu sou apaixonada por história. Eu, meus pais, meus avós, meus tataravós, meus tatar, tatar, tatar... Tá, entendi, a sua família inteira. Isso. Minha família toda é fascinada por objetos históricos. E, ultimamente, eu li um livro sobre artefatos históricos da antiguidade. Sabe aquele troféu de vocês? Não deveria estar aqui, pegando poeira. Ele deveria estar no museu, podendo ser admirado por todas as pessoas. Ah, então foi você que pegou o nosso troféu para colocar em um museu. Devolver agora, eu vou chamar seus pais aqui. Ou melhor, eu vou chamar a polícia. Calma, Bia. Eu sei. Eu deveria pedir desculpas para vocês. É que eu... Oi, mãe. Tudo bom? Sim, eu não vou voltar tarde, não. Relaxa. Sim, eu fiz o dever de casa como você me pediu. Sim, mãe. O horário que você me pediu. Eu estou indo, tá? Tchau. Nada disso. Você vai ficar aqui e vai só ir embora quando tudo isso aqui terminar. Vem cá, você vai contar tintim por tintim, senta aí e me conta essa história direito. Ai, gente, sério, isso vai demorar mais quanto tempo? Eu preciso ir para casa e terminar minha redação de como eu sou meu garoto não doente. Shhh. Ó, Malu, Bia, vamos pegar alguma coisa, um caderninho, para anotar tudo o que eles vão falar. Porque eu tenho certeza, hoje é o grande dia, o dia que a gente vai solucionar esse mistério e finalmente vai ter fim. Nico, ou melhor dizendo, Nicodemos Jorge Neto. Onde você estava na noite do dia 28 de janeiro, quando o nosso troféu sumiu? Olha, Thomas, eu. Oi, mãe. Sim, eu reguei as plantas como você me pediu. Sim, eu fiz o dever de casa, sim. Sim, mãe, eu não vou voltar tarde. É, eu estou naquele clubinho, sim. Aquele mesmo, que tinha aquele troféu. Gente, ele falou do nosso troféu. Prontos para solucionar esse mistério? Ok, tchau, mãe. Thomas, então, a gente poderia ir um pouquinho mais rápido com essa conversa? É que eu prometi para os meus pais que eu ia chegar em casa em 20 minutos. E, sabe, eu não queria decepcionar eles. Olha, Nico, muito legal saber diante seus pais e tudo mais. Mas já deu, né? A gente já pode ir embora. Já que a gente não conseguiu pegar o que a gente queria, já podemos ir embora. Não, não, não. Nada disso. Nico, continua falando. Conta o que você precisa falar sobre o nosso troféu. Bom, tudo começou quando... Quando eu vi o troféu que foi entregue para vocês, fui correndo para a biblioteca, meu lugar favorito na cidade. Lá, encontrei um livro sobre troféus e antiguidades clássicas. Passei a noite inteira estudando sobre eles. Na página 743, eu encontrei a descrição perfeita de um troféu, igualzinho ao que vocês tinham ganhado. Um troféu esculpido em uma única pedra de ouro, com traços precisamente detalhados e curvas milimetricamente calculados pelos mais preciosos artesãos de uma civilização perdida do século IX. E lá tinha uma foto, idêntico ao troféu que vocês ganharam do prefeito. Então, eu tive a certeza, aquilo precisava ser preservado. O troféu de vocês era algo importantíssimo para a história da humanidade e deveria ser bem guardado em um museu. E não ser doado em uma premiação qualquer de clubinho da cidade. Pô, pera lá, Nico. Se o troféu tivesse no meu clubinho, ele estaria no lugar certo. Ih, chega dessa aula de história, né? Já deu, a gente já pode ir embora. E aí, calminha aí. O Nico tava quase falando que foi ele que pegou o troféu. E vocês têm que explicar por que vocês sabotaram a gente hoje. Oi, mãe. Ixi, olha a hora. Já tô indo. Tchau. Não, não, não. Calma aí. Fica bem quietinho aí no seu lugar e explica tudo o que aconteceu. Olha, Tomás, você vai ter que me desculpar, mas eu preciso obedecer a minha mãe. Eu aprendi isso no livro mais importante de qualquer biblioteca. A Bíblia diz que Deus deixou pra gente dez mandamentos. Mas pra ser mais preciso, no quinto mandamento, escrito no livro de Êxodo, diz que devemos honrar, isso quer dizer, obedecer sempre aos nossos pais, mesmo quando não queremos. Deus nos prometeu que se não seguimos esse mandamento, todo o resto da nossa vida vai bem. Espera aí, Nico. Explica essa história melhor. Eu acho que o quinto mandamento tem tudo a ver com a nossa investigação, né? Desobedecer os nossos pais tem consequências muito sérias, Malu. Porque os nossos pais são autoridades em nossa vida. Se nós desrespeitamos os nossos pais, estamos desrespeitando a nossa maior autoridade, que é Deus. Desobediência tem consequência. Por exemplo, minha mãe pediu que eu fosse pra casa pontualmente às oito horas. E é isso que eu devo fazer. Eu até gostaria de ficar aqui mais um tempinho com vocês. Esse lugar até que é legalzinho, mas não é o correto. Eu escolhi obedecer minha mãe, porque daí eu estaria obedecendo a Deus. Uau, Nico. Eu concordo com tudo que você falou sobre os mandamentos de Deus. Só que se você cumpre esse mandamento e a gente acredita na sua palavra, não foi você que pegou o nosso troféu. Espera aí, Pia. Mas como você tem tanta certeza que não foi ele que pegou? Porque quando a gente voltou lá da nossa investigação com o Ribamar, eu voltei lá depois. Continuando. E aí, eu achei lá um caderno que tinha todos os registros de todas as pessoas que entraram e saíram aqui no condomínio. E o nome do Nico estava lá. Calma lá. Então, se o nome do Nico estava lá, isso só prova que ele esteve por aqui. Sim, esteve. Eu também achei estranho. Só que aí, quando eu fui ver nos registros, estava lá registrado que ele deu entrada na biblioteca comunitária do condomínio. E ficou lá até as nove horas. O que significa que ele está falando a verdade e que ele não estava aqui no clubinho quando o nosso troféu foi roubado. É, mas ainda está faltando uma coisa. Por que vocês apagaram a nossa luz e entraram aqui escondido de fininho? Simples, Thomas. Quando eu soube pelo jornal que o troféu sumiu, eu pedi a ajuda da Ana para investigar. Eu vim aqui para criar vestígios de ouro do troféu, que só podem ser visíveis com uma lanterna UV. No escuro. Tá, então foi isso, né, gente? Ele desligou a energia para ver se está existindo. E eu só aceitei essa maluquice para ver como era esse clubinho por dentro. Bye, bye. Agora eu realmente preciso ir. Preciso obedecer os meus pais. Lembre-se disso. Honrar é amar e obedecer. Ah, e quando encontrarem o troféu, me avisei, por favor, tá? Até logo. Com certeza que não vou encontrar. Tchau. Bom, gente. Querendo ou não, a gente recebeu uma bela de uma lição. A gente tem que obedecer e honrar nosso pai, nossa mãe, para assim também obedecer e honrar a Deus. Pois é. Mesmo a gente não achando o nosso troféu, a gente está aprendendo muito. É verdade. Eu concordo que o Nico não é mais um suspeito. Mas a dona dessa bolsa aqui é... Ah, se é. Ué, de quem que é essa bolsa? Da Ana. Ela esqueceu aqui. E que eu me lembro bem, ela nunca gostou do nosso clubinho. E acha que é o clubinho dela que deveria ter ganhado o troféu. Gente, olha que no chão estava esse bilhete. É um convite, leilão para a venda de objetos preciosos, como joias, anéis, medalhas e troféus. Pessoal, vocês viram essa reviravolta? Também não foi o Nico. Quem será que foi que pegou esse troféu? Eu não sei. Mas olha, o Nico falou algo muito especial hoje para nós. Ele nos ensinou sobre o quinto mandamento. O quinto mandamento nos ensina sobre honrar o pai e a mãe. Mas o que será que isso significa? Honrar pai e a mãe também é obedecer. Nós devemos obedecer os nossos pais, porque eles são a autoridade de Deus em nossa vida. O papai e a mamãe. Eles vieram, foram escolhidos por Deus para cuidar de nós e também nos ensinar. E vocês, crianças, vocês têm obedecido o papai e a mamãe? Quando eles pedem para arrumar o quarto ou que já está na hora de dormir, vocês obedecem? Bom, muitas vezes realmente não é fácil. Mas quando a gente obedece o nosso papai e a nossa mamãe, três coisas muito lindas e importantes acontecem na nossa vida. A primeira é que nós glorificamos a Deus. A segunda é que quando nós obedecemos o papai e a mamãe, nós também estamos aprendendo a obedecer a Deus. E a terceira, o próprio mandamento nos diz. Quando obedecemos o papai e a mamãe, nós teremos vida longa e boa aqui na Terra. E eu quero compartilhar com vocês uma história que vai ilustrar isso. Ela está lá em Lucas 15. Vou pegar aqui minha Bíblia para a gente ver juntos. Lá em Lucas 15, nós vemos a história de um pai que tinha dois filhos. Quem contou essa história foi o próprio Jesus. E um dia, o filho queria liberdade, queria sair da casa do pai dele. O que ele fez? Pegou o dinheiro da herança dele e foi embora. E aí ele estava achando que ele tinha feito a melhor decisão da vida, que ele ia curtir, que ele ia gastar todo o dinheiro dele, que ia ser só festa. Só que sabe o que aconteceu? Um dia, esse dinheiro acabou e ele se viu sozinho e com fome. Ele até pegou um emprego para cuidar de porcos, para ter o que comer. E ele tinha tanta fome, mas tanta fome, que ele teve vontade de comer até a comida daqueles porcos. E ele viu que o que ele tinha feito não foi a melhor decisão. Então ele voltou para casa e seu pai o recebeu de braços abertos. E crianças, essa história nos ensina que toda desobediência tem consequência. Olha tudo que esse menino passou longe do pai dele. Mas olha, tem uma coisa para te contar. Assim como ele desobedeceu o papai e a mamãe e quis ir embora, nós também temos essa tendência a desobedecer os nossos pais. Afinal de contas, no nosso coração também habita o pecado. E muitas vezes a gente não quer obedecer o papai e a mamãe. Mas a gente nunca pode se esquecer que Jesus veio a esse mundo, morreu por nós, para nos dar vida nova, que é transformada e que também é capacitada para fazer a coisa certa. Ou seja, eu e você, nós podemos obedecer o papai e a mamãe. Mas será que existe algum momento em que a gente não precisa obedecer o papai e a mamãe? Sim, tem sim. Quando o papai e a mamãe pedem coisas para que a gente faça que não agrada a Deus, então a gente não pode obedecer. Por exemplo, se eles quiserem que a gente minta, será que a gente tem que mentir? Não, a gente não pode mentir, porque mentir não agrada a Deus. Então, quando o papai ou a mamãe pede coisas que não agradam a Deus, tudo bem não obedecer. Mas no resto, nós precisamos obedecer a tudo, mesmo que seja muito difícil. Mas a gente nunca pode nos esquecer que Jesus nos capacita. E eu acho que a gente podia parar aqui agora e orar por isso, pedindo para que Deus sempre nos ajude a obedecer o nosso papai e a mamãe. Vamos juntos? Posição de oração. Querido Deus, me ajude a obedecer meu pai e minha mãe, mesmo que seja muito difícil. Me ajude a lembrar que Jesus me capacita a fazer a coisa certa. Em nome de Jesus, amém. Crianças, é muito especial aprender tudo isso que a gente está vendo por aqui. Sabe por quê? Porque à medida que a gente vai aprendendo cada mandamento, a gente vai crescendo no nosso relacionamento com Jesus. Por isso que a gente não pode perder nada do que acontece aqui. E eu quero te ver no próximo episódio, hein? Tchau! 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 Nem adeuses, nem adore imagens Não fale o nome de Deus em vão Separe um dia para descansar Honre o seu pai e sua mãe Respeite sempre a vida Não desnobre os seus compromissos Não roube nem fale mentiras Não deseje o que não é seu Eu sei que os mandamentos me ensinam a viver bem Com Deus e viver sempre em paz com todos meus irmãos E então, vamos cantar os mandamentos que Deus deu Eles são dez Preste atenção Não tenha adeuses, nem adore imagens Não fale o nome de Deus em vão Separe um dia para descansar Honre o seu pai e sua mãe Respeite sempre a vida Não desnobre os seus compromissos Não roube nem fale mentiras Não deseje o que não é seu 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 Não deseje o que não é seu